E aí meus amigos, estou aqui no mato pessoal, vim buscar uma criação para vender, uma comparação para as outras Estamos aqui no meio do mato, encontrando duas marramzinhas ali, vou levando, finalzinho de torno Para levar para a feira, para a feira de jataúba, para fazer dinheiro O velho está com a criação ali, está chamando as cabras de covada As cabras se escondendo Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva no canal, vamos ver se a gente desce a marram E é para fazer dinheiro Vamos acompanhando Agora está fechado aqui para eu descer pessoal, a imagem vai balançar muito E o estabilizador que ficou E eu estou fazendo na mão mesmo Tudo orgânico aqui Não tem problema, não fica a imagem muito estabilizada não Mas dá para Dá para seguir Estão passando aqui bem perto de mim E se a cabra está acompanhando Não viu se a cabra está acompanhando não Não viu se a cabra está acompanhando não olha fechada aqui é grande pessoal a titela com os braços aqui eu não aguento mais e aí o 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